Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje, conforme vocês já viram no título do vídeo, a gente vai fazer nossos cuidados faciais exatamente. Por quê? Porque hoje é dia 17 de setembro de 2020, é uma quinta-feira, já fiz um milhão de coisas, não vou mentir pra vocês que hoje eu tive que sair de casa, tive que sair com essa cara que Deus me deu aqui, sem fazer cuidado facial, sem passar maquiagem, porque sério, tá muito corrido, mas aí eu pensei, não, só um pouquinho, vamos parar tudo e vamos fazer os nossos cuidados faciais e a nossa make para trabalhar, porque sim, a tarde continua tudo de novo. Então, vamos lá sem perder nenhum tempo, afinal de contas, gente, falei lá no meu store lá, no Instagram, blog da Beta, que faltam nove dias, é isso? Nove dias para primavera e o final do ano já tá aí, deu, gente, acabou, já era, entendeu? Então, assim, ó, dá tempo de cuidar da pele, claro que dá tempo, óbvio, mas tem que começar agora, ontem já, ó, rapidinho. Então, vamos começar limpando com a nossa aguinha micelar da Nivea, isso mesmo, ó, não gosto de ser de casa, fizemos cuidados faciais, gente, ficou, ó, super estressado, mas hoje, sério, acordei em cima do laço, quero tirar essa preguiça do meu corpo, hein, meu Deus, e aí eu tive que ir assim, ó, do jeito que eu tava, não tomando sol, lembrando, ó, que tá tratando aqui a minha herpes facial, vamos limpar ela bem bonitinha, pra esse rosto não ficar com marca nenhuma, tem que comprar algodão em disco, porque esses aqui, ó, não prestam, tá? Quando eu comecei a fazer os cuidados faciais, quem me acompanha mais tempo sabe o que eu tô falando, né? Eu achava que tinha que economizar, claro, comecei com o que eu tinha, mas esses aqui não são bons, quantos os algodões em disco, porque eles, ó, esfarela muito, mas se você tem, usa o que tem, né, mas se puder melhorar, dá um up, já vai para o do disco, vamos aplicar o nosso sérum da Omelette, que já tá chegando no final, meu Deus, como acabam esses produtos, não, não vou reclamar, gente, porque isso aqui durou bastante e é muito gostoso, mas em breve, uuuh, novidades, novidades de serinhos, isso mesmo, de sérums faciais, vamos para o nosso elixir do Boticário e as nossas gotinhas de beleza, que isso aqui faz diferença, ó, agora eu já sou outra pessoa, agora eu já sou humana de novo. Ah, Sônia, eu sei cuidar da pele, eu acho que eu tô sem roupa, sei lá, perco a confiança, aí depois que eu passo meus produtos, aí sim, aí a coisa tá boa, ó, vamos lá, com todo carinho, só que também não posso ficar aqui, ó, tempo urch, mineral 89 do contorno dos olhos, hoje pela primeira vez tem sol na Orbitrópolis, só que justamente hoje eu estou indo embora para a capital, para a minha casa, é isso mesmo, estou indo para Porto Alegre, a previsão é de frio e chuva final de semana, que novidade, mas eu tenho que resolver muitas coisas por lá, e claro, tenho que ir lá ver meu papai e a minha mamãe, ó, o nosso anti-sinais do Revitalift da L'Oreal, porque eles estão com saudade de mim e eu estou com saudade deles, então, tem bastante coisa para a gente fazer, nosso anti-sinais, vamos lá, sério, gente, isso aqui é super rápido, eu perco tempo porque eu estou aqui conversando com vocês, né, como é que eu vou ficar aqui só fazendo meus cuidados e não vou trocar uma ideia com os meus amigos e as minhas amigas, vocês, ó, a vitamina C, Garnier, ó, um pumpzinho, mas vocês em casa, se vocês fizerem, vocês vão ver que vai ser tão rápido quanto, tá, e usando os produtos, né, gente, gente, não é mentira não, né, a gente está vindo aqui e usando junto com vocês, vamos hidratar esses lábios aqui, para ficar bem bonitos para o verão, ui, quando eu passo o meu hidratante, olha que isso aqui é só hidratante, não é de dar volume, tá, parece que eu já fico com um bocão, sério, gente, eu passo só esse aqui e parece que eu já fico com um bocão, ai, estou cheia de resenha que eu estou devendo para vocês, tá, vou me organizar, vai dar tudo certo, tá tudo em dia, vamos lá, Roberta, vamos botar o seu lado profissional, agora não é mais brinquedo, hein, agora a gente está falando sério aqui, cuidar da pele é uma coisa séria, nada, nossas batidinhas, mas, aliás, eu tenho que fazer o resenha desse produtinho aqui, ó, mas ele por si só, ele já fala, tá, gente, olha que coisa mais maravilhosa isso aqui, ó, ainda vem com corzinha, sem o que comentar, né, tem o que comentar, mas não dá para esfregar, vai dando os batidinhos aqui, vamos meter um protetor solar, vamos, né, para ficar com cor de saudável, cor bonita, para a gente enfrentar o nosso dia, ó, e esse protetor aqui é maravilhoso, porque não deixa a pele oleosa, nem nada, fica um efeito meio base natural, meio, adoro, adoro, gente, está com preguiça de fazer os cuidados sociais, bota esse vídeo junto comigo, vai fazendo junto comigo, por favor, por favorzinho, né, vamos lá, eu ajudo daqui, você me ajuda daí, não deixa de fazer os cuidados sociais, hein, menina, menina e menino, vamos ver aqui, porque hoje eu não quero botar muita coisa, só assim, ó, aqui tem a pele bem tratada, adoro passar esse pretinho, mas eu tenho que cuidar que às vezes esse pretinho, eu fico com ele borrado, ó, adoro esse rímel, sério, muito bom. Vocês viram, se eu tivesse me acordado sete minutinhos mais cedo, eu já tinha saído pronta, tenho que organizar o meu horário. Tá, tô pronta, peraí, falta um batom decente, vamos ver aqui, vamos usar esse da Sephora, essa necessária que meu irmão me deu, amo, 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 ó, coordenada, e tudo ao mesmo tempo, e um brilhozinho, ó, ó, temor, e a gente já tá, ui, não, a gente não tá pronto, porque a gente vai passar um perfuminho, Ilia, Natura, Mara, um banho de perfume, e vamos passar um cremezinho nas nossas mãos, esse aqui é lá da Casa da Ovelha, que eu fiz vídeo pra vocês, hoje de tarde eu vou fazer minha unha, era pra eu ter feito ontem, daí não deu, mas hoje a gente vai botar a unha em dia. Então tá, gente, fizemos os cuidados faciais juntos, fizemos nossa make, nos tratamos, estamos prontas para enfrentar essa tarde de quinta-feira, espero que vocês tenham gostado, se é novo ou nova, se inscreve aqui no canal, compartilha com as amigas, seja muito bem-vindo, que vocês tenham um dia abençoado, cheio de coisas boas na família e no trabalho, porque também é super importante, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau!